Olá, vim aqui fazer um convite muito especial para todos vocês. Nos dias 25 e 26 de março, nós teremos uma conferência internacional celebrativa dos 30 anos da Faculdade Teológica Sul-Americana e nós teremos o privilégio de ter conosco o doutor Carlos Vanengen, que é professor emérito do Fuller, Pasadena, Califórnia. Uma das especializações dele é a área de crescimento da igreja e da revitalização, que é justamente o tema da nossa conferência. O tema da conferência é o crescimento da igreja e a revitalização da igreja. Portanto, eu quero fazer esse convite para que você não perca essa oportunidade. Será tanto presencial como online. Inscreva-se aí no link que eu vou deixar para você e você vai ter o privilégio de ouvir um dos maiores viciólogos do mundo. Ele publicou um livro no Brasil, Povo Missionário, Povo de Deus. Eu espero que você participe e não perca essa oportunidade. Até breve. Legenda Adriana Zanotto